E na arrebentação da nau da vida, meu corpo está entregue, minha mente tranquila, meu coração repousa no infinito prazer de não estar só. O teu afeto me afeta, traz equilíbrio em alto mar, traz redenção à vida, como é bom estar a mar. Os ventos apontam, os ventos me levam e eu me rendo aos seus movimentos. Sigo na direção certa, direção esta que daqui vejo, corpo no corpo, beijo no beijo, afago no afago, o infinito prazer de não estar só. Tchau. 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 Tchau.